A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau continua em frente à falta de professor na facilidade. A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Refera enfrenta problemas com menos facilidade, liu liu livro, matéria manual para estudantes irá, no moro a escola, a hija, no menos professor. A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, A Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, durante a Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, a Cônia-Hateten, na Escola Secundário Técnico Vocacional Maulau Martínio Salsinha-Hateten, O que é isso? O secretário de Estado ensinou secundário geral no técnico vocacional, Domingos Lopes Lemos, atendendo o governo se resolve o problema de Hiratné e Atinangoin. O secretário de Estado ensinou secundário geral no técnico vocacional de Hiratné e Atinangoin. O secretário de Estado ensinou secundário geral no técnico vocacional de Hiratné. O secretário de Estado ensinou secundário geral no técnico vocacional de Hiratné e Atinangoin. O secretário de Estado ensinou secundário geral no técnico vocacional de Hiratné e Atinangoin. O secretário de Hiratné e Atinangoin.